Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é 16 de abril de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria, Nelson Teik, novo ministro da saúde já anunciado por Bolsonaro, diz que tem total alinhamento com o presidente, então como eu disse para vocês no outro vídeo onde eu comentava um pouco do histórico dele, parece que as coisas vão ter um rumo diferente daqui para frente. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperte suas notificações, não esquece na descrição do vídeo tem conta bancária, aqueles que puderem nos ajudar e dar uma forcinha, a gente agradece, olha só, existe um alinhamento completo entre mim e o presidente, diz novo ministro da pasta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, deixar claro que existe um alinhamento completo aqui entre mim e o presidente e todo o grupo do ministério e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal, que a gente trabalha pelo país e pela sociedade, afirmou Teik em pronunciamento ao lado de Bolsonaro. O novo ministro também afirmou que saúde e economia não competem entre si, estas coisas são complementares, disse. Tem que defender o que é fundamental o governo ter informações sobre o que acontece com as pessoas, porque quanto menos informação se tem, mais as ações são discutidas na emoção. Para ele, quanto mais se entender a doença, mais fácil será sair do isolamento. O oncologista defendeu que para se conhecer a doença é fundamental o programa de testes envolvendo o Sistema Único de Saúde, o SUS, a área de saúde complementar e o empresariado. Ele disse ainda que a população tem dificuldade para se isolar, mas ressaltou que não haverá qualquer mudança brusca em relação ao distanciamento social. E aí finaliza aqui a matéria. Gente, vamos aguardar, tudo indica que o novo ministro tem as mesmas pretensões do presidente Bolsonaro. Antes que alguém fale assim, mas ele falou que não vai ter nenhuma mudança brusca. Calma gente, distância brusca quer dizer o seguinte, que ele vai fazer a coisa voltar, não vai ser assim, não, vai ser uma coisa que vai voltar gradualmente para não ter problema entre governo, saúde, economia, tudo direitinho. Ou seja, para que as coisas retomem o seu caminhar normal, que é o que? As escolas voltarem, as pessoas voltarem ao trabalho, que provavelmente vão manter aquela linha vertical, que é a linha que o presidente defende. Então vamos aguardar para ver quais serão as primeiras ações do ministro da saúde. Agora Nelson Teic, lembrando, não sei se é Teixe ou Teic, estou falando Teic, né? Bom, lembrando que Mandetta não é mais ministro. Ele acabou de dar uma entrevista e vou sair dessa matéria agora. Vou pegar ali mais ou menos o que ele falou por alto rapidinho e trazer aqui para vocês na próxima agora. Se inscreve aí, não se esquece, dá aquela forcinha para a gente, tá bom? Galera, estou indo, mas volto já já com a entrevista do Mandetta, pelo menos um trechinho dela. Fui!